Transamérica, o teste do futebol, Evan Luiz Alô, alô, ouvinte, Transamérica de todo o Brasil Vamos direto então para o jogo Um grande jogo, um grande clássico daqui a pouquinho Altonio, o árbitro, rolou a bola O teste do futebol, Evan Luiz É comigo no futebol, nota 10 do Rádio Brasileiro A bola é passada na lateral Recebeu um passe com o açúcar Parte bem bom, controle ali Muito, mas muito preciosismo Ele quis humilhar o zagueiro e se deu mal Passe milimétrico Muito, mas muito preciosismo Ele quis humilhar o zagueiro e se deu mal Passou certinho, olha o chute É esse jogador, lindo muito bom de bola É isso aí, que passe Linda jogada, só faltou caprichar mais no chute Essa não deu trabalho para o goleiro Mas foi apenas o primeiro chute Isso é jogo pela ponta Ele tem que acertar Partida para o gol de muito longe Tá lá, 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 lá Tem gol Que beleza de gol Eu acho que ele pode ter batido algum recorde olímpico Muita rapidez nesse contra-ataque Acho que só um milagre salva uma derrota por aqui Mas parece que eles ainda acreditam Será que o treinador precisa falar alguma coisa para o seu time? Está sendo um primeiro tempo brilhante Olha que boa bola aberta na lateral Tenta uma bola alta Tá aí o esperto com a bola dominada Brigou bem para a recuperação da bola Recou com os pés Não pode pegar com as mãos Tirou a zaga Isso é que é bola É sempre bom trocar passo em busca de espaço Nossa, que boa enfiada de bola Linda a bola enfiada no ataque Agora é só tecal Olha lá o chute Não deu para o goleiro Gol Se ele continuar assim vai fazer história hoje, hein? Que jogo Gol Que fantástico Não dá para marcar gols assim se você não sabe como jogar Você precisa saber onde está e como bater na bola Ele deu uma verdadeira aula hoje E esse gol duplica a vantagem deles 2 a 0 Olha a vibração da torcida E vai na direção do gol Defesa impossível do goleiro Todo mundo prendeu a respiração no banco, Éder O goleiro salvou a pátria Ali é difícil, mas vai tentar sim mesmo Essa fez cócegas no goleiro Que fraquinha Que isso Um gol que ele não poderia ter perdido Pode fazer falta no final, hein? Achou bem o companheiro ali na frente Lindo passe ali na frente Atenção, batida direta Foi mal o zagueiro ali Olha o chute para o gol Ela passa muito perto E ele se desespera Achou que fosse entrar Aí o esperto com a bola dominada Tocou bem ali na frente Tocou bem ali na frente Quase o domínio ali na lateral Foi bem o zagueiro para cortar o ataque Está aí o esperto com a bola dominada Perdeu a dividida por ali Abriu bem na lateral Foi bem ali no lançamento Subiu a bandeira Ele ia ficar na cara do goleiro Se o lance não tivesse parado Que pena Seria uma grande chance Se o impedimento não fosse marcado Vai lá para frente Após o chute do goleiro Aí está o apito Que encerra o primeiro tempo Os jogadores vão para os vestiários Vantagem confortável Ao final do primeiro tempo 2 a 0 Vai autorizar Autorizou Rolou a bola No segundo tempo É comigo no futebol Nota 10 do Rádio Brasileiro Passou no pé Grande chance Ele pode marcar dali Faltou capricho Faltou capricho ali Nada feito O zagueiro foi melhor para o lance E tirou a bola dele Muito Mas muito preciosismo Ele quis humilhar o zagueiro E se deu mal Um passe muito longo No pé Bom toque na chegada ali Impedimento marcado A defesa estava chegando no lance Ele vai à loucura Com esse impedimento Tinha recebido a bola livrinho Mas acho que estava mesmo E o técnico decidiu Fazer uma substituição Enfiou o pé na bola o goleiro Encaixou um bom lançamento ali Uma chance Liberdade Carrinho leal Leal e muito bem feito Tirou bem a defesa Ele vai marcar Gol Que beleza de gol Já é o terceiro dele hoje Que inspiração no jogo Controle de bola Magnífico Demorou para ir na bola O goleirão Pagou o preço por isso E eles vão abrindo Uma vantagem confortável 3 a 0 agora Tocou de lado Abriu na lateral Beleza de bola ali na frente Atenção Arriscou para o gol Que defesaça Um verdadeiro milagre Do goleiro agora Eu tinha certeza Que ele ia marcar Uma chance clara Ele deveria ter feito melhor Boa ação da defesa Grande antecipação Vai daí mesmo E o goleiro Defende Faltou capricho Faltou capricho Ali Exatamente Está aí o esperto Com a bola dominada Eles trocam Passa Enquanto estudam A defesa Eles perderam Uma chance Incrível Essa defesa É um muro Éder Não está fácil Passar por ela Não Todo mundo Se manda Para o ataque Que boa chance Se entrar Vai ser um golaço É agora Gol Eu acho que esses jogadores Querem sumir no gramado Que coisa feia Ninguém segura esse cara Dentro da área pequena Mais um gol Na conta dele É o segundo de hoje Pausa no jogo Vai haver uma substituição E agora eles estão ganhando O outro time Vai ter que vir Com tudo Para cima É sempre bom trocar Passa em busca de espaço Ia se complicando Ali o zagueirão Essa tem endereço Grande defesa Do goleiro A jogada saiu E ele teve uma chance Clara nos pés Infelizmente Perdeu Atenção Olha o gol Não Defendeu O goleiro Resvalou Na bola No último instante Opa Trombaram Por ali Zagueiro Não consegue Tomar a bola Muito Mas muito Preciosismo Ele quis humilhar O zagueiro E se deu mal Está aí a alteração Acontecendo Nesse instante Que bola Ufa Quase Quase Conseguiu se recuperar Por ali Bom toque Na chegada Ali Jogada pela lateral Futebol Futebol Nota 10 Do Brasil Conheça a nova Bichadeira Rota Orbital Vonda E garanta O melhor Acabamento Para atrapalhos De madeira Trai Bom Ou massa Corrida Parte bem Bom controle Recebe um passe Com açúcar Muito Mas muito Preciosismo Ele quis humilhar O zagueiro E se deu mal Eles trocam O passe Enquanto estudam A defesa Que bola Teremos 3 minutos E acréscimo Aqui Foi bem O zagueiro Para cortar O ataque Nossa Que bom Enfiada De bola Que enfiada De bola Mandou de cabeça Foi uma pancada Mas tinha um zagueiro Na frente Bola chegou Redonda Levou a melhor Ali a zaga Tira a zaga De qualquer maneira Apita o árbitro Fim de papo Acaba a partida Vimos uma goleada Por aqui hoje E o público Sempre gosta Da visão De um ex-jogador E acima de tudo Um craque Neto O resumo do futebol É simples Éder Aproveite suas chances Eles fizeram isso Hoje E para mim Mereceram a vitória E é gostoso Trabalhar com especialista No assunto Obrigado pela sua participação Hoje o craque Neto